Melhoria da beira 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 Explica-nos lá essa melhoria da beira Isto é o que eu faço meia hora assim Na reunião matinal Exatamente E é o ponto de setembro Assim, olha, faço meia hora de exercício Chega ao verão purificado Chega ao verão cansado Cansado Preciso de pegar módulo, imagina esta gente toda Todos aí aos saltinhos de manhã Estamos com toda a melhoria Vamos para o pé cansado Esperar a melhoria